Olá, boa tarde. Vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde aconteceu a cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a cerimônia e tem as informações. Carandina? Olá, Renata. Acaba de ser anunciado aqui no Palácio do Planalto um conjunto de medidas na área de meio ambiente, medidas que foram anunciadas na celebração, na comemoração aqui no Palácio do Planalto do Dia Mundial do Meio Ambiente. Entre essas medidas está a criação de áreas de proteção, a ampliação de parques e florestas nacionais, o anúncio de um decreto que vai mudar o sistema de compras governamentais. Essas compras passam agora a privilegiar também o aspecto sustentável dos bens e serviços comprados e contratados pelo governo. Também foi anunciado um decreto que cria um comitê de gestão integrada das ações de saúde e de segurança alimentar para a população indígena. E sobre esse decreto a gente vai conversar com o secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves de Souza. Bem, secretário, como é que vai funcionar esse comitê de gestão integrada de saúde e segurança alimentar para a população indígena? Boa tarde. Boa tarde. Esse comitê tem duas competências básicas. Uma delas é articular os órgãos do governo federal que podem contribuir para a melhoria da atenção à saúde aos povos indígenas. E a outra é poder apoiar esse trabalho em todo o país. Tem, por exemplo, o apoio do Ministério da Defesa, que é estratégico na região da Amazônia Legal. O Ministério do Desenvolvimento Social, que tem a responsabilidade de auxiliar no combate à fome. E as nossas equipes que ficam em área, elas, integradamente com esses ministérios, farão tendo apoio e, com isso, melhorar a qualidade das ações de saúde que estaremos levando às populações indígenas em todo o Brasil. Quer dizer, essas ações, elas já são realizadas, elas só vão ter agora a participação de mais ministérios? É, nós estaremos potencializando agora essas ações com a participação determinada pela presidenta Dilma de outros órgãos de governo. É uma ação que rotineiramente nós já fazemos com equipes em área, equipes que tem médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e o agente de saúde e o agente de saneamento. Já que saneamento também é oferecimento de água de qualidade a essa população, também é uma responsabilidade da SESAI, do Ministério da Saúde, do governo federal. E esse, bom, que tipo de ações essas equipes realizam com as populações indígenas? Nós fazemos a campanha de vacinação periodicamente, também rotineiramente intensificamos as ações para garantir as vacinas a esses povos. O pré-natal das gestantes, identificamos pessoas portadoras de malária, tuberculose, HIV, AIDS, sífilis, hepatite e oferecemos tratamento nas aldeias. Quando é necessário, removemos essas pessoas para as cidades e, numa articulação com o sistema único de saúde, nós asseguramos a atenção complementar por parte dos órgãos de estabelecimento do SUS. E, secretário, quais são os ministérios que vão ter participação, que vão ter representação no comitê? A Casa Civil, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e, provavelmente, outros ministérios, mas esses, em princípio, são aqueles que têm uma relação mais direta. E todas as três forças do Ministério da Defesa, já que nos apoiam, quer seja a marinha por via fluvial, a aeronáutica nas remoções aéreas, o transporte de equipes e o exército com toda a logística, quando nossas equipes são deslocadas para chegar até as aldeias. Está ótimo, agradeço, então, aqui a participação do secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves de Souza. E, lembrando, Renata, que também, durante a cerimônia do Dia Mundial do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, anunciou aí a taxa de desmatamento da Amazônia, a menor taxa de desmatamento da história. O número registrado até agora foi quase 77% menor do que o que tinha sido registrado no ano de 2004. Renata. Obrigada, Carandina. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto